Olá pessoal, como vocês estão? Vamos para as principais notícias de hoje. Gloria Pires lamenta a morte da atriz Cristina Rodrigues, escreve iluminada. Gloria Pires utilizou as redes sociais para lamentar a morte da atriz Cristina Rodrigues. Em um story postado em seu Instagram, Gloria demonstrou seu pesar. Triste com a partida da querida Cristina Rodrigues, você deixa muitos órfãos do seu amor. Descanse em paz iluminada, escreveu. A atriz de 47 anos morreu ontem pela manhã na UPA, da Tijuca, no Rio de Janeiro. Ela havia dado entrada na noite de segunda-feira, dia 14, com relatos de quadro gripal há sete dias, além de doenças pré-existentes como diabetes, hipertensão e asma. O resultado do exame de Covid-19 que a atriz realizou ainda não foi divulgado. Cristina Rodrigues ficou conhecida pela sua atuação no programa de humor Zorra e também em Malhação, Sonhos, de 2014, onde interpretava a cigana Madalena. A atriz ainda fez passagem pela novela Beleza Pura em 2008. Aí pessoal, boa notícia. Alexandre Correia faz última sessão de radioterapia. O humor foi eliminado, afirma. Alexandre Correia anunciou hoje que realizou a última sessão de radioterapia. O empresário, casado com a apresentadora Ana Hickman, foi diagnosticado com câncer em estágio de metástase em novembro. Escreveu, Eu saí do hospital e estou melhor, graças a Deus. Hoje eu fiz a minha última radioterapia. E a princípio está tudo bem comigo. Estou me alimentando pela sonda e conseguindo trabalhar. Obrigado pelas mensagens de carinhos, pelas orações. Vocês me fortalecem. Escreveu na legenda do vídeo publicado em seu Instagram. Aí pessoal, uma rara aparição. A estrela de Mathilde e uma babá quase perfeita fez aparição rara na TV hoje. A atriz Mara Wilson fez uma rara aparição na televisão. A estrela de Mathilde e uma babá quase perfeita, atualmente com 33 anos, falou sobre a pressão que sentiu trabalhando quando criança no programa australiano, toda extra, conforme relatou o jornal britânico Daily Mirror. Ela escreveu, Doeu ouvir críticos adultos dizendo coisas contra mim. Pareceu muito injusto e muito difícil sentir que havia muita pressão do mundo exterior, disse. Ela também relembrou sua relação com Dani DeVito e do carinho dele e da esposa nos bastidores de Mathilda. Além de expor algumas de suas memórias com Robin Williams, que morreu em 2014. Ela escreveu ainda, Escreveu ainda, E aí pessoal, saudades né? Mathilde foi uma grande estrela mirim, que marcou a infância de muita gente. Diz aí no comentário, o que vocês acham? Quase que não faz aparições na televisão. Aí, uma oportunidade rara de matar a saudade da estrela de Mathilda. Pessoal, se não for inscrito, se inscreva no canal e ative o sininho de notificações. Sempre trazemos notícias do Brasil e do mundo pra vocês. Até o próximo vídeo, um grande abraço.